Então esse vídeo aqui vai ser para mostrar um pouco aqui das ruas do Centro de Gramado, né? Muitas pessoas têm curiosidade, talvez, em saber como que é. Aqui é a Serra Prime imobiliária. Aqui coros, jaqueta de coros, bolsas, acessórios em coros. Ali é passeios turísticos. Uau, temporária Gramado, aluguel por temporada. E logo aqui ao lado é o Hotel Lagueto Alegro. Esse aqui é o Hotel Lagueto. Olha só que legal. Aqui é o meu amigo aí, chama o boleto.